No vídeo de hoje quem fizer a maior torre com blocos de montar vence Nesse vídeo nós faremos 3 torres com 3 tamanhos diferentes de blocos de montar Blocos pequenos, médios e gigantes E nessa disputa eu que vou contra o Rinaldi Sabendo que é o Vini que vai disputar comigo, eu fico até mais tranquilo Porque eu sei que essa disputa vai ser fácil Eu vou jogar a torre de vocês, então sem mais enrolação vocês terão apenas 10 minutos pra montar E tá valendo! Essa é a primeira rodada dos blocos pequenos, então preciso de uma estratégia rápida E essa torre dificilmente vai conseguir ficar super mega ultra gigante Eu vou usar essas duas bases aqui pra dar sustentação pra ela Como a produção não falou regra nenhuma, eu vou fazer uma base mais grossa E vou afinando à medida que a nossa torre for subindo Eu vou pegar e vou fazer assim, porque eu economizo peça e ganho muito mais altura Só que eu tenho que ir bem devagar pra não tremer e ir subindo pecinha por pecinha Talvez eu possa até pegar essas pecinhas menores aqui pra prender uma na outra desse jeito É só 10 minutos A produção não deu regra e a minha tá subindo, tá? Mano, desse jeito não vale produção O Rinaldinho espirrou aqui na minha torre de um bobo, eu tenho que começar tudo de novo Que raiva, mas vamos lá, vai dar certo A minha torre tá ficando muito grande E a forma que o Vini tá montando a torre dele é uma forma que mostra que ele é uma pessoa desprovida de inteligência, tá bom? Porque é óbvio que a dele vai cair Enquanto isso, ó, a minha vai crescendo É, o Rinaldinho falou que eu tô desprovido de inteligência, mas olha o tamanzão da minha torre E eu tô usando muito menos peça do que ele E mesmo ele tendo trapaceado, a minha torre tá crescendo muito mais rápido Ou seja, tem tudo pra me ganhar essa rodada Fiz uma altura boa em ter calo de duas em duas peças Porém agora eu preciso começar a afinar a minha torre, porque senão eu realmente não vou ter tempo E eu vou perder pro Vini, não porque a minha poderia ficar maior Mas sim porque ele conseguiu fazer uma maior mais rápido que a minha Decidi agora usar os bloquinhos menores assim E agora, meus amigos, só virar uma agulha a minha torre Mas é a única forma de eu conseguir alcançar a torre do Vini Eu deixei cair minha torre uma vez Ou seja, meu tempo pra subir de novo foi muito menor Só que como eu subi ela correndo, agora ela tá muito mais instável, mano E aí qualquer coisinha já derruba a minha torre Eu preciso ter muita calma porque as peças não tão presas Pelo visto, meu sonho foi por água abaixo, né? Tô usando agora pecinhas de dois bloquinhos São pecinhas bem pequenininhas Mas que tão fazendo muita diferença pra minha torre ficar bem grandona Olha isso, olha o tamanho dela Pela terceira vez estou subindo minha torre Não tremo, Vini, não tremo, não tremo, não tremo Ai, balançou muito Ai, ficou E pelos meus estudos aqui de engenharia, minha torre não sobe mais do que isso E pelo que eu tô vendo a do Renaldo, eu acho que vai ser impossível Eu gosto disso, quando o meu adversário assume a derruba Olha o tamanho da minha torre Eu até subiria mais ela, só que o teto não deixa Sinceramente, essa aqui é a maior mini torre de todo o planeta Essa é a torre do Vini, ficou com 50 centímetros E essa aqui ficou a torre do Renaldi, ela tem exatamente 1 metro e 40 Sendo assim, quem venceu a primeira rodada foi o Renaldi Da próxima eu ganho Estou interrompendo o vídeo para falar que o código secreto desse vídeo é esse aí Próxima rodada vão ser com os blocos netos Na primeira rodada eu aprendi com meus erros Então agora a minha estratégia vai ser fazer uma base para dar sustentação para a minha torre E agora, depois que a base está montada Eu vou vir com essas peças aqui, encaixando aqui E agora é só ir subindo aqui e ganhar altura A minha estratégia para essa rodada vai ser a mesma Vou fazer uma base pequena, porém mais grossa, para dar estabilidade desse jeito aqui E agora é só subir a nossa torre desse jeito Diferente da primeira rodada, minha torre agora está muito mais estável E eu decidi, além de fazer uma base somente, eu coloquei outras camadas aqui para ganhar altura E eu tive uma outra ideia também Para dar mais estabilidade ainda, eu vou criar outra camada dessa daqui É como se fosse uma segunda base, porém no meio da torre E aí minha torre vai ficar cada vez mais firme Levantei a minha torre até essa altura Eu acho que é a torre que eu preciso para dar estabilidade Agora eu vou deixar ela bem mais alta usando essas peças menores E olha só para a cara do Vini, dá para ver na cara dele que ele é fraco Ele vai perder para mim de novo O Rinaldinho está cantando vitória antes da hora Eu gosto é que fala mesmo Mas dessa vez ele está enganado, porque quem vai ganhar sou eu Eu estou tão confiante que eu vou ganhar Que eu decidi fazer uma torre que locomove, ó Tem umas peças aqui que tem umas rodinhas E por que não usar? Não estava na regra, então eu posso levar minha torre ainda para onde eu quiser É galera, eu cheguei num ponto que eu precisei ficar em pé para terminar minha torre O Rinaldinho está sentado ainda e está achando que vai ganhar de mim, entendeu? Bom, agora eu vou começar com as pecinhas de 2 Porque essa grande aqui, ela pesa muito Então minha torre vai tombar E agora eu vou subir aqui o máximo que der com essas pecinhas de 2 O teto é o limite O Vini está falando que eu estou sentado, mas ele tem que ser muito enchendo Eu estou sentado para dar mais estabilidade E ó, a minha torre está bem grandona, já fiz com várias peças de 2 E está na hora de eu começar a subir a minha torre com as pecinhas de 1 quadradinho só Desse jeito aqui, ó Mano, minha torre chegou no ponto que ela já está muito mais alta do que eu E simplesmente eu não consigo continuar Então eu vou precisar de uma ajudinha Encontrei essa escada aqui e vai ser ela que vai me ajudar a continuar a minha torre Agora sim, vamos encaixar Está muito alta, acho que nem eu imaginaria que eu conseguiria fazer uma torre desse tamanho O Vini está com esse papinho de escada que é um sei o que A torre dele daqui a pouco cai Essa torre do Eraldinho ficou mais ou menos com 1,75m E essa é a torre do Vini Que tem mais ou menos 2,10m Nessa rodada quem venceu foi o Vini Como o jogo está empatado, o desempate vai ser com as peças gigantes Nós viemos para um lugar completamente aberto E cada um de nós vai ter 71 caixas cheias dessas peças gigantescas Para fazer literalmente a maior torre do planeta Pelo que eu aprendi da última rodada, eu preciso de uma base bem estável E como são legos gigantes e a torre vai ser muito mais alta Eu preciso de fazer uma base bem maior Então eu já estou colocando aqui a minha base E vou subir o máximo que der com essa base Eu diferente do Vini, eu vou fazer uma primeira camada bem sólida Talvez eu gaste um pouco mais de peças e um pouco mais de tempo Mas dessa forma eu consigo ter minha torre bem sólida A maior dificuldade desse desafio está sendo ter que montar essa torre debaixo do sol Mas eu já fiz 3 andares de blocos de montar Bom gente, já subi aqui 4 andares da minha torre Só que eu tive um erro de cálculo na base E aí em alguns lugares está dando esses vão aqui Porém, eu acredito que isso não atrapalhe porque no montante está firme Entendeu? Vai dar certo Como vocês podem ver, já fiz um andar menor aqui E agora estou começando a fazer um andar um pouco menor Quanto menor a minha torre vai ficando assim, mais alta eu vou tentar subir ela Dessa forma eu acho que é impossível vir e ganhar de novo A minha torre se bobear vai chegar até na lua O calor está atrapalhando bastante Mas olha só como que já está ficando a minha torre Eu já consigo já montar em pé E eu decidi fazer uma estratégia diferente Que eu decidi fazer minha base um pouco maior E a partir de agora eu vou começar a afinar E outra coisa também que eu pensei foi na estética da minha torre Ou seja, eu tinha feito de forma aleatória Mas agora eu vou fazer por cores Fiz aqui 3 camadas de verde E agora eu vou fazer mais outras camadas de outra cor Para a minha torre ficar além de alta, bonita também Como eu estou preocupado também com a estética da minha torre Eu decidi fazer um desenho nela Então eu estou sendo ousado e fiz uma cruz aqui Depois da base ter ficado bem sólida, bem alta e bem resistente Agora eu estou fazendo uma cruz Porque a estética da minha torre vai ficar linda E agora eu vou fazer essa cruz aqui de amarelo Já fiz a camada de verde, vermelho Agora eu vou começar a primeira camada de cruz Amarelo, além de ficar alta vai ficar lindona a minha torre Está dando muito trabalho fazer a minha torre Mas olha só, ela já está literalmente mais alta do que eu Eu estou usando esses degrauzinhos que eu deixei Para conseguir ter altura Para subir a quinção, para ter acesso às partes mais altas Mas isso a longo prazo vai ser insustentável Então eu tinha uma ideia para conseguir deixar a minha torre bem maior do que esse xizinho do Vini Eu aluguei simplesmente um andame elétrico na empresa GSA E eles me disponibilizaram esse andame Que eu consigo chegar a mais de 8 metros de altura E com ele é impossível o Vini me acompanhar Nós estamos montando a nossa torre bem ali E muita gente deve estar se perguntando Como que eu vou levar esse andame até lá Ele tem simplesmente esse joystick E eu consigo andar com esse andame como se ele fosse literalmente um carro Olha isso, gente Bora Bom, gente Agora sim eu consigo continuar subindo a minha torre Oi, Naldinho, mas isso aí não vale não, mano Ué, claro que vale O lance é quem fizer a maior torre E essa é a minha estratégia Eu estou com várias peças aqui em cima da plataforma E aí é muito mais fácil para eu conseguir encaixar e visualizar toda a parte de cima dela Fora que agora eu consigo levantar isso 8 metros para o céu Galera, minha torre já está muito alta Porém, eu estou aqui em cima, eu estou sentindo que está balançando um pouco Eu acho que agora é o momento já de diminuir um pouco mais essa cruz Próxima camada eu já vou diminuir um pouco mais Para ela conseguir ir mais alto sem tombar Além do vento, agora eu estou enfrentando outro problema Eu diminuí agora a espessura da minha torre Porém, eu já não estou dando mais altura Mesmo eu estando aqui em cima dela Talvez eu vou ter que conversar com o Einaldo Para ver se ele não divide um pouquinho daquela máquina ali comigo Ô, Einaldão Deixa eu usar um pouquinho da sua plataforma E eu te dou uma caixa de leguminha, pode ser? O quê? A minha plataforma vai fazer eu ganhar de você Mas por 3 caixas eu topo te emprestar Não, mas 3 caixas é muito Pior que eu não tenho escolha É melhor eu dar 3 caixas para ele do que parar a minha torre por aqui Combinado, Einaldinho, pode ser Trato feito então, Vini Vou manobrar então a plataforma de forma que eu e você conseguimos montar juntos nela Para você que é de Salvador Eu estou indo pela primeira vez na minha vida aí Com o meu show Einaldinho e Mistério do Circo Então já coloca na sua agenda que dia 12 de maio Eu vou estar aí na sua cidade No Armazém Convention É um show muito legal para toda a família E os ingressos estão esgotando muito rápido Já clica logo no primeiro link na descrição Para ver mais informações E se você é de outra cidade Clica também para conferir as outras datas Que eu vou fazer show pelo Brasil inteiro Consegui manobrar a nossa plataforma E agora passa para cá as suas caixas Mas é por tempo indeterminado aqui também meu uso né Não, agora que eu tenho 3 caixas a mais Eu vou ganhar de você de todo jeito Eu vou dedicar o máximo aqui Para fazer valer a pena essas 3 caixas que eu paguei para o Einaldo Ai gente, não tem erro Agora é só dar marcha na minha torre até a lua Mano, sinceramente eu não esperava que ficaria tão alto assim Eu estou me surpreendendo Eu achei que minha torre ia cair ali na metade Mas já chegou em uma altura aqui Que eu acho que já está uns 6 metros de altura Dá para subir muito mais do que isso mano Então até onde der vamos subir nesse trem Isso aqui está muito alto Podem ficar tranquilos que nós estamos tomando todas as medidas de segurança Mas olha só visto aqui de cima O tamanho que a minha torre está ficando Não tem como, é óbvio que eu vou ganhar do Vini É, confesso que chegou o momento Que eu já estou com bastante medo da minha torre cair Acho que a partir de agora eu só vou subir um aqui O máximo que der Eu acho que minha torre não sobe muito mais não Infelizmente Juro para vocês, eu estou muito confiante Porque enquanto a torre do Vini ele falou que não consegue subir mais Porque está com medo dela cair A minha ó, continua extremamente sólida Eu consigo montar ainda mais pelo menos umas 5, 6 ou 7 andares Que ela vai continuar firme e vai continuar crescendo Eu acho que esse desafio já é meu Galera, minha torre começou a balançar demais Então eu estou com muito medo de tentar continuar Minhas duas últimas peças Essa aqui é o bico da minha torre e a ponta dela Eu acho que mais do que isso não sobe Se eu subir, infelizmente, todo o meu trabalho vai pelo chão Eu agora estou fazendo com pecinhas de 4 em 4 Desse jeito E sinceramente, se eu subir um pouquinho mais Eu acho que a torre cai Porque ela começou a balançar muito Dá uma olhada só no tamanho da minha torre, mano Para você ter uma noção da grandiosidade disso aqui Aquela ali é a torre do Vini E a minha nitidamente está bem maior Essa aqui é a minha torre de blocos gigantes finalizada E essa daqui é a minha torre Daqui dá para ver que as duas torres ficaram realmente muito grandes Mas está na hora de fazer uma medição Eu baixei um aplicativo que vai medir cada uma das torres E a do Vini deu mais ou menos 4 metros e 86 Já a torre do Enaldo deu mais ou menos 6 metros e 85 Se deu mais de 6 metros, eu ganhei do Vini Eu venci? Ainda não Nessa rodada final vamos fazer uma coisa diferente Eu separei essas 5 bolas E vocês vão sortear uma delas Para tentar literalmente destruir a torre do seu adversário Vamos ver qual bola que eu vou tirar E a minha vai ser... Bola da lua? Deixa eu sortear Para ver qual bola que eu vou derrubar a torre do Vini A minha bola vai ser... Bola de futebol! Vai ser muito mais forte do que aquele tiru Ah mano, essa bolinha pequenininha aqui não vai nem fazer diferença na torre do Enaldo Mas vamos tentar né 3, 2, 1 e... Mano, eu arremessei forte E não aconteceu nada com a torre do Enaldo A minha torre já está maior Só que ainda assim eu tirei a bola de futebol Eu vou tentar mirar bem na pontinha da torre do Vini Porque se eu jogar na metade da torre nada vai acontecer Porque ela está muito com parta 3, 2, 1... Ai... Tive nem umas pecinhas para ele ficar esperto Quem venceu o desafio foi o Enaldinho Eu sabia! Na próxima você tenta de novo E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E se inscreve no canal